Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que a gente tem que se policiar pelos outros, né? O verdadeiro sábio é aquele que sempre acha que precisa aprender. Por isso que eu acho o Ademir Robson, não só pela competência, mas pelo que ele realmente transmite para as pessoas. A gente também lamenta aí no estado da Ednaura, quando ele vem, não é isso? É, rapaz. Mas a gente vai rezar para você para que ela recupere. Ednaura, a gente está aqui junto, tocando o programa, junto com o Thor, junto com o Eduardo, quando vier também aqui, mas a gente está torcendo por você, tá bom? Mas a nível de diversão, Robson, o Thor está difícil, porque o Thor realmente está magrinho, ou a namorada deve estar desgastando bastante ele, rapaz, tem que economizar um pouquinho. Vamos ver se se diverte mais de outra forma também, né, Thor? Assim, está terrível, mas assim, tem muita coisa boa rolando aqui nos cinemas, nas novelas, e também algumas coisas culturais que a gente vai citar aqui. Os filmes da semana, sem saída, ele já comentou, não vai comentar de novo, continua. Família Vem de Tudo também continua. No caso seria o seguinte, uma família com dificuldades financeiras, que eu tenho uma brilhante ideia, fazer com que a filha, a menina, Marisol Ribeiro, engravide, olha aí, do famoso cantor Ivan Calvo, do Caco, se oferece, para herdar uma colada e tirar todos os focos. Essa aí mostra uma trama que, infelizmente, isso muito acontece atualmente, das pessoas buscarem a forma de uma bota aí pelo amor para buscar benefícios financeiros. Mas é um filme. Agora, uma coisa interessante aqui, não sei se o Thor vai gostar dessa, é o filme Amizade Colorida, olha aí. É uma comédia romântica, ela é legendária. Amizade Colorida acompanha uma caça talentos, e um jovem talentoso que começa a trabalhar juntos e acabam se tornando ótimos amigos. Quando o relacionamento avança e começa a ficar mais íntimo, as coisas se complicam. Eles tentam amenizar a situação e impondo a regra. Tudo não passa de uma atração física e qualquer emoção deverá se deixar de lado. Essa amizade Colorida é assim, né? Mas será que vai rolar para uma coisa mais profunda? Só assistindo. O Homem do Futuro continua, a Premonição 3D também continua, Missão e Madrinha de Casamento também, quando o Bárbara também continua em exibição. Vamos lá para assistir que é muito legal. Sincese, mostrando com qualidade, Um Sonho de Amor, de Luca Guadagino, detalhe, hoje Guadagino foi feito, né? Esse filme, há mais de duas décadas, Emma Hatch, de Tilda Swinton, deixou a Rússia para seguir com o Tancredo. People del Bono, para Milano, a tradicional família Dett, vive em uma grande mansão, onde Emma é um presente dedicado ao marido e filhos, porém, não faz notar seus sentimentos. Então, quem gosta das tramas italianas, é uma boa pedida. Elze e Madonna continuam, não se missese. A Árvore da Vida é um filme agora que é muito interessante. Na tela, a narrativa transcende a relação entre pai e o professor, pai e o opressor, Brad Pitt, olha ali o Brad Pitt, e o filme de uma família comum americana dos anos 50, onde a mãe, Jessica Chastain, é um povo do seguro. Em uma viagem pela história da vida e seus mistérios, a longa, longa, diáloga entre as memórias e o presente deste filho, um adulto, é o ser inteiro, grande ator, assombrado por sua filhação. É interessante, esse filme também é ganhador do Palma de Ovo, do Festival de Canes 2011, então vale a pena assistir. Um Gato em Paris é outro, a classificação dele é livre, somente aos domingos, às 15 horas. Os gatos nos tirados da noite, aonde será que eles vão? É uma pergunta que você vai fazer. Arte, visual, em movimento, animação, conta a história de Bíblia, um gato que é devido à vivência com a menina Azoé, filha da delegada Jeanne e o ladrão, que perambula pelos téticos de Paris em busca de novos assaltos. Quem gosta dessa trama vai ser interessante. Eu acho que o Robson vai gostar de assistir esse negócio do gato para perceber o que é que ele faz com as pessoas. Vamos lá, novelas. A novela a gente vai tentar trazer outras novelas também, de outras emissoras, por enquanto está da Globo. Vamos, uma malhação. A Alexia pergunta a Gabriel sobre a foto da parede com o Saulo e a Alexia. Bertão tenta dar em cima de Babi e Débora fica furiosa, divertindo o Felipe. Gabriel fala para a Alexia sobre o pesadelo que eles compartilham e ela fica agitada. Então tem várias ações a nível dessa novela. A vida da gente, a novela começou muito bem. Rodrigo descobre que é pai da filha de Ana. Olha aí, naquela tentativa da mãe esconder, da avidez da filha por causa da carreira de tenista. Após um ano de viver na Patagônica, a argentina Ana Fernanda Vasconcelos volta com ela, Ana Beatriz Nogueira e a pequena Júlia para o Brasil. A essa altura a criança já está registrada como sendo filha de Eva. Revoltada, a tenista não consegue se concentrar nos treinos e para piorar, o cara encontra Rodrigo Rafael Cardoso, o pai da criança. Esse tema é interessante, Robson, porque ele coloca a questão dos pais que ele impor uma profissão para os filhos e sem respeitar o sentimento que eles têm. Isso é uma coisa que gera muito conflito familiar, inclusive de personalidade, que a Malvera está retratando. Morde a soca está em coisas terríveis. Porque é pai. Uma coisa bonita, Júlia reencontra pais, além de voltar para a Abner. Quantas pessoas estão assistindo a esse programa, Robson, Toro? Elas não conheceram o pai. E essa novela mostra uma pessoa já adulta que consegue retornar ao contato com o pai. Ela, além de voltar para a Abner, Marcos Pasquim, Júlia, a Diana Esteves, está prestes a realizar o que parecia impossível, reencontrar os pais. E em investigações nesse sentido, descobre que o pai foi patrocinador de suas pesquisas durante todos esses anos. Não é interessante, não é? O texto feito com a Malvera e a Soca, para mim, ampliou atualmente as novelas brasileiras. Agora, uma coisa terrível que vai acontecer nessa novela é Dulce morre nos braços do filho arrependido. Elizeu, Paulo Goulart, avisa a Júlia. A Diana Esteves, Educe, Cássia 15, Mauro, Maru, pode estar com uma doença grave. Diogo, Cacá Maral, se oferece para pagar os exames, mas a faxineira não aceita. Guilherme, Cléber Toledo, então assume as despesas. Ela vai para o hospital, faz os exames e Elizeu comunica e ela terá de ser operada. Só que Dulce não quer se tratar, mesmo sem querer, ela é operada, mas não resiste. Essa trama mostra muito. Se você ama uma pessoa, mostre para ela agora. Não deixe para depois, não. Nesse caso aqui, infelizmente, esse filho se arrependeu e conseguiu. Quantas pessoas, quantos de vocês se esqueceram ou não fazem a declaração de amor para as pessoas se amam hoje? Então, está novela. Fim da estampa, René abandona a Cristina e se joga nos braços de Criselda. Vamos passar para frente, por causa do tempo, o Asco, mais um assassinato, o Asco está cheio de assassinato. Samir vai jogar a Valéria no poço do elevador, mais um assassinato acontecerá em um Vasco. E a vítima, dessa vez, será a Valéria, Eliane Rocha. Então, eu quero, simplesmente, agora, parabenizar a nossa palmeirada, as pessoas que fazem várias palmeiradas. Já estamos com mais de 900 pessoas, que hoje, faz três meses, a palmeirada é a maior festa. lá, é o pessoal do Palmeir dos Índios, o pessoal que ama, e está também assistindo já o nosso programa, viu, Alisson? É uma coisa interessante. E eu quero dizer o seguinte, também, nós estamos oferecendo, já está algumas inscrições para o nosso curso Zeno de Cinema, viu, Alisson? Alisson, se você quiser falar com o Homem, no caso, o nosso, vai ser o filme, o Mistério do Homem de Bafo, o nosso curso vai começar com um curso de cinema, profissionalizante, e ele termina os atores, os atores, os atores se transformando em atores de cinema. Vai ser o Mistério do Homem de Bafo, investigação, interessante, interior. Então, a nossa ideia é esse curso, esse filme, ser gravado em quatro cidades, Alisson, seria Maceió, Palmeir dos Índios, Quebrancu e Vissó, aliás, sim, que mais vermelho, que mais vermelho é frio, dá um tipo de mistério, tem investigação, tem um negócio interessante de colocar. Mas eu quero, agora você vai chamar os comerciais, né, Alisson? Não, vamos direto aqui, porque eu me acho, eu vou me botar o programa do Choró, a gente tenta aí, que detonar aqui, notícias policiais e a notícia, também, da área do esporte, né? Ok. Não, tudo bem, é bem, bom dia para vocês, o esporte na próxima quinta-feira, destacando tudo isso e muito mais, e abraçando o pessoal, ó, um milagre, viu? Se precisar de atores, está aqui eu e o Dó, né, Dó, né? Se precisar, pode mandar um vídeo, tá bom? Mande um vídeo, manda um vídeo para o pessoal, com a olhada, e você volta na próxima semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti